Eu te amo, eu te amo, eu te amo Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo Eu te amo Eu te amo Senhor, eu te amo Cante comigo assim, ó Senhor, eu te amo Eu te amo Eu te amo Como eu te amo Você pode abrir a sua voz mais forte e cantar comigo Senhor, eu te amo Eu te amo Eu te amo Como eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Senhor, eu te amo Senhor, nós te amamos Amamos muito Nós amamos a tua presença Amamos quem tu és Amamos por estar conosco Obrigado, Jesus Aleluia Aleluia Eu te amo Conheces Amém Já raiou o sol E o dia Amém 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 Teu amor Amém Amém Mostra teu Cuidado Amém 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 e meu maior anseio é estar nos braços do Pai e dizer, esse é o momento que você ergue as suas mãos e diz Senhor eu te amo e eu te amo e eu te amo Senhor eu te amo Senhor eu te amo Senhor eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo Senhor eu te amo e já raiou o sol e o dia alegre está é isso que o Senhor faz não imaginava que a noite ia se acabar conheces quem eu sou e onde quer que eu vá sabes muito bem o Espírito Santo em meu coração entrou e definiu e definiu como seria o meu além o calor o calor do teu amor me prova o teu cuidado de um poder revela a tua glória eis maravilhoso te ganha-lhe todo poderoso justo 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 e santo justo e santo o Deus insondável tu és tu és pra mim tu és teus caminhos eu me guio teus passos são para ti meu maior olha que você está cantando nos braços do pai abra seus braços pega sua voz e anseio por esse dia meu irmão Senhor eu te amo 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 Senhor eu te amo 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 pega suas vozes levanta suas mãos levanta suas mãos e diga o quanto você anseia por estar com ele o quanto você deseja estar nos braços do pai e dizer ao Espírito Santo de Deus o quanto você o ama o quanto você o adora xalabaê lore lore diga a ele diga a ele oh 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 Diga. És maravilhoso, todo poderoso, justo, santo e amável, um Deus insondável tu és. Em teus caminhos eu me guio, meus passos são para ti, meu maior anseio é estar nos braços do Pai e dizer. Senhor eu te amo, eu te amo. Senhor 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 eu te amo. Eu te amo. Tire isso dentro de você, essa vontade de dizer. Senhor eu te amo. Diga a Ele. Eu te amo. Senhor 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 eu te amo. Senhor. Senhor. Senhor está na tua presença é uma delícia. Você faz teu meu coração tremer. Seja bem-vindo aqui neste lugar O chão da terra já tremeu Ao ouvir a sua voz E o mar que agitado está Ao meu favor faz-se acalmar E eu manterei, manterei Meus olhos em ti Manterei e ficará tudo bem Eu manterei, manterei Meus olhos em ti Pois tu és bom Pra mim Tu és bom Senhor Esteja longe de mim, não crê Mesmo se não posso ver E as montanhas não me conterão Pois tua palavra me diz que não Eu manterei, manterei Meus olhos em ti Manterei e ficará tudo bem Manterei, manterei Meus olhos em ti Minha alma confiará em ti O céu e o mar conhecem Deus O céu e o mar conhecem Deus Tu és bom Tu és bom Meu Senhor Tu és bom Meu Senhor Meu Senhor Tu és bom Meu Senhor Tu és bom Tu és bom Tu és bom Meu Senhor Tu és bom Meu Senhor Tu és bom Tu és bom Meu Senhor Meu Senhor Tu és bom Tu és bom Tu és bom Meu Senhor Não importa as circunstâncias Tu és bom Tu és bom Tu és bom Tu és bom Meu Senhor Tu és bom Tu és bom Tu és bom Meu Senhor Tu és bom Tu és bom Eu manterei Eu manterei Meus olhos em ti Manterei E ficará tudo bem Vai ficar tudo bem Eu manterei Manterei Meus olhos em ti Tu és bom Tu és bom Tu és bom Aleluia Será que você pode adorar o Senhor Declarar que Ele é bom Levante as suas mãos querido E adore esse Deus Ore comigo agora Ore comigo agora E declare a bondade desse Deus Se Deus tem sido bom pra você Adore esse Deus Nós adoramos o Senhor Ao teu nome Pai Porque Tu és bom Deus Mesmo que a gente às vezes seja mal Não obstante Senhor As nossas limitações As nossas dificuldades E as nossas crises Deus Tu és bom Senhor Tu és bom E a Tua misericórdia dura para sempre Deus Ninguém se compara a Ti Senhor Tu és um Deus tremendo Estamos aqui nessa noite Pai E queremos Te adorar De todo o nosso coração Declarar a Tua bondade Senhor Independente daquilo que fizemos Do que temos feito De como somos Deus Tu és bom Oh Senhor Tu és o nosso Criador Não importa o quão longe Nós possamos estar de Ti Senhor Ou o que fizemos Pai Mas Tu nos ama com o mesmo amor O Senhor O Senhor nos conhece por dentro Pai Tu és um Deus bom Senhor Celebramos nessa noite A Tua bondade Senhor Nós Te adoramos E Te exaltamos Queremos Te adorar Porque Tu és fiel Senhor Tu és digno Toda honra e toda glória Toda honra e toda glória sejam dados a esse Deus Reclare que Ele é um Deus bom Deus Tu és bom Tu és bom Tu és bom Senhor Tu és bom Meu Senhor Meu Senhor Tu és bom 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 Meu Senhor Tu és bom Tu és bom Tu és bom Meu Senhor Oh Deus O Espírito Santo Olha Pai Para a nossa vida Deus Olha para todos Que estão aqui nessa noite Deus Estamos aqui na Tua presença E Tua palavra diz Onde dois ou três estiverem Ali eu estarei Tu estás aqui Senhor A Tua presença está aqui A Tua bondade está nesse lugar Oh Espírito Santo Som dos nossos corações Como entramos aqui nessa noite Pai Oh Espírito Santo Inunda Ocupa todo o espaço Deus Inunda Senhor Cada canto dessa casa Cada buraco De cada coração Deus Esse lugar é Teu Esse lugar é Teu Essas vidas são Tuas Senhor Oh Espírito Santo Tu tens liberdade Para agir Para fazer Nessa noite aqui Oh Deus Nós queremos Te adorar Deus Te adorar É dizer que Tu és bom É dizer que Tu és bom E Te agradecer Pai Porque nós estamos aqui Pela Tua bondade Oh Deus Se qualquer um de nós Estivéssemos no Seu lugar Ah Senhor Ah Senhor Nós não estaríamos aqui Mas Tu és um Deus bom Que enxerga além das dificuldades Além das crises Tu és bom Oh Deus Nós Te adoramos Bendizemos ao Teu Santo nome Pai Celebramos Deus A Tua graça A Tua glória Para sempre E sempre A Ti Seja honra Seja toda glória Amém Você pode adorar esse Deus querido Aplauda esse Deus Aplauda mais forte E adora Ele Diga Deus Eu Te amo Eu Te adoro Amém Um abraço aqui Que está perto de você Diga aí Deus é bom Se você está aqui Deus é bom Pode sentar Vamos fazer uma peça aqui Só a sua atenção Rapidinho Amém 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 Gostaria de fazer a todos vocês Uma pergunta Quantos de vocês me servem? Levante a mão Ah, desculpe Eu não me apresentei Quantos de vocês servem a Satanás? Levante a mão Nenhum de vocês? Vamos fazer diferente então Atenção nas próximas perguntas Quantos de vocês já mentiram antes? Levante a mão Vamos lá gente Me ajuda Vocês já mentiram antes Alguma vez nessa vida Isso Bem melhor Bem melhor Quantos de vocês já enganaram antes? Levante a mão Nos impostos Nas provas Gato Net Roubando a senha O Wi-Fi do vizinho Muito bem Isso Isso Agora outra pergunta Quantos de vocês já desobedeceram seus pais? Levante a mão Isso Muito bem Muito bem Estou gostando de ver Estou gostando de ver Isso Muito bem Agora vamos do início Quantos de vocês realmente me servem? Levante a mão Nenhum de vocês? Mas há um segundo atrás Vocês estavam com as mãos levantadas Vocês se acham muito bons, não é? Mas no fundo No fundo Vocês sabem que vocês não são melhores que eu O problema É que vocês acham que vocês estão a salvo Vocês acham que pode vir aqui Cantar louvores a eles Pular Ajoelhar Que vai estar tudo bem Hipócritas Crente Crente cara de pau Faz a obra Mas não faz de coração Quer reconhecimento dentro da igreja Não respeita o irmão que está aqui Estou pegando pesado O diabo ficou maluco, né? Porque vocês acham que vocês estão salvos Que eu não posso tocar vocês Mas eu vou mostrar como isso é fácil Existe uma coisa Que nós chamamos de a linha A linha é o que divide o lado dele E o meu Bem aqui É claro que vocês estão do lado dele agora Porque vocês estão dentro da igreja Coloca a cara de cristão feliz Finge que está tudo bem Mas no momento que vocês saírem daqui Vocês pulam pro meu lado Porque onde a sua vida real acontece Onde estão as suas situações Seus amigos Seu entretenimento Aqueles sitezinhos da internet Que você gosta tanto de acessar Não é verdade? Só pra dar uma relaxadinha Mas é claro que dependendo De quem está do seu lado Você pula pro lado de lá E você fica assim pulando De um lado pro outro De um lado pro outro Você fica tentando andar na linha Não é verdade? Só que eu tenho uma notícia pra te dar Isso não funciona tão bem assim É claro que alguns de vocês São muito craques nisso Porque faz isso todo dia Toda hora Há muito tempo Mas Ele mesmo Jesus disse Que você não pode servir a dois senhores Ou você ama um E odeia o outro Ou Como é no caso de vocês Vocês são completamente devotos A um E se esquece Do outro Agora uma questão Vocês são inteligentes Eu sei que vocês vão saber Se ele É dono daquele lado da linha E eu O dono desse lado Quem você acha Que é dono da linha Que você gosta tanto de andar? Laura Tudo bem? Laura Chega aqui rapidinho Eu quero falar com você Coisa rápida, Laura Chega até aqui Gostei Atitude Laura Laura Laura, 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 Laura Linda, Laura Não acredito que você É uma moça tão inteligente Dona de si Formada em matemática Faz faculdade de economia Tá com medo De vir pro lado de cá? Não? Então vem pra cá Rapidinho Você vai gostar, Laura Isso O que ele é seu? Sua babá Ou algo assim? Vem, Laura Vem Isso Amiga, deixa eu falar com você Lau Chega até aqui, Lau Aqui tem espaço suficiente pra você Você vai gostar Você vai gostar Vem Ó, você pode voltar a hora que você quiser, Laura É verdade Vem Aqui é bom Vem, Laura Isso Vem, Laura Isso Tá se sentindo bem? Confortável? Né? A situação assim diferente, não é? Então Laura Tem umas coisinhas ali no fundo Laura Tem umas coisinhas ali no fundo Tchau 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 Uau! Nossa! Você parece estar bem confortável nessa posição, né? Sim, né? Dá uma doa, assim, no ombro, cansaço. Hein? Laura, vem pra cá, Laura. Do lado de cá não tem nada disso. Você fica à vontade, você pode fazer o que quiser. Não tem orar. Me dá uma chance, Laura. Me dá uma chance. Não, Laura, em cima não. Você tem que fazer uma escolha. Vem pra cá. Ó, eu vou deixar aqui esse espaço à vontade pra você. Laura, não faz isso, Laura. Laura, vem pra cá, Laura. Aqui é bom, Laura. Laura, isso não é um jogo, Laura. Você vai gostar. Vem, Laura. Laura, volta pra cá, Laura. Isso. Laura, por favor, me dá uma chance. Laura, não dê ouvidos a ele. Aqui você não tem orar. Ele está te oferecendo uma falta de verdade, Laura. Laura, era pra nós andarmos juntos, Laura. Laura, é só você escolher esse lado. É só você vir por aqui. Laura, volta pra cá, Laura. Vem, Laura. Você vai gostar. Aqui não tem horário. Aqui você pode fazer o que você quiser. Vem, Laura. Vem, vem. Laura, você conhece a verdade. Você sabe que isso... Você pode voltar a hora que você quiser, Laura. Você sabe que isso é perigoso pra você, Laura. Vem, Laura. Você vai gostar. Você vai gostar. Laura, volta pra cá, Laura. Vem, não é brincadeira, Laura. É. Laura. Laura, volta pra cá, Laura. Viu? Como foi fácil. E vocês ainda se julgam muito espertos, né? Vai em frente. Continue vendo até onde você pode chegar. Continue andando em cima da linha. Eu acho que você está fazendo um ótimo trabalho. E você? Qual lado você escolhe andar? E você? Amém. Está aplaudindo Jesus, né? O diabo. Esse diabo aí está furioso. Mas é uma boa pergunta. De que lado você escolhe andar? Viu? Para quem está em cima do muro, o muro pertence ao terreno do diabo, né? Abra sua Bíblia, por favor. Em Atos. 11 e 29. Por favor. Quero ler aqui uma oferta de gratidão da Carolina Ribeiro. É uma oferta... Está aí, Carolina? Cadê ela? Da onde ela é? Oi, Carol. Que bom. Parabéns. Nem vi o seu... Uma oferta de gratidão, uma oferta voluntária que a gente dá. Em agradecimento a Deus alguma coisa boa que aconteceu na nossa vida. No caso da Carolina, ela está fazendo aniversário. Ela escreveu aqui Mais um ano de oportunidades e demonstração do amor e da fidelidade de Deus para comigo. Vocês querem aplaudir a Carolina? Pedro, som de aniversário aí, Pedro. Parabéns para você. Deixa, Pedro. Passou. Vai. Atos 11 e 29. Diz assim, E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse. Socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles, com efeito, fizeram enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém. Esse é um texto muito legal da Bíblia que você vai ler lá no tema do texto. Que o Evangelho é pregado aos gentios e Antioquia, que era um outro lugar. E, resumidamente, os discípulos decidiram enviar uma oferta de amor para ajudar os irmãos, os crentes, os amigos, que estavam passando necessidade, iniciando o seu ministério em Antioquia. Mas eu não quero falar exatamente da história, eu quero apenas meter a dois comportamentos que esses discípulos tiveram aqui para você entender como é que deve ser também o nosso coração quando a gente vai dar uma oferta a Deus. A gente acha um monte de coisa. Ao longo da vida, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, vai entendendo, e vai ofertando, e tendo reações acerca da oferta, assim como qualquer outra coisa da vida que a gente vai aprendendo, amadurecendo. Quando eu era mais novo, eu achava que ofertar era uma forma de você pegar o seu dinheirinho lá, minha mãe me dava, eu lembro que era a nota de um real, aquela nota verde, que você dava lá todo dia no culto, faz tempo, né? Não, eu era menino. Eu já estou, estou novo, né, gente? Não estou velho, não. Só estou careca, mas vai melhorar. E aí, vou dar uma oferta hoje por isso. E aí, dava um realzinho lá, eu ficava feliz em poder achar que estou lá, né? Aquela salva, antigamente, lembra aquilo lá? Quem que já deu moeda naquela salva? Quem lembra disso? Eu esticava o braço, enfiava o braço até o final e largava dedo por dedo, né, vagarosamente para que as moedas não fizessem tanto barulho, né? Aí, às vezes, o diácono chacoalhava para andar, você já entrava em oração, olhava para o lado, para o próximo, mas era ruim para caramba. Ou então, você botava a mão, não tinha nada, abria a mão, não tinha nada, só para não passar vergonha. Mas a realidade é que a gente dá oferta pensando em uma série de fatores. A Bíblia diz aqui, olha a atitude dos discípulos, os discípulos, diga, determinaram mandar cada um conforme o que pudesse. Existem duas leis aqui que estão aí envolvendo oferta. A primeira, ele diz que os discípulos determinaram, diga, determinaram, ou seja, os discípulos tomaram uma decisão. Olha, eles quiseram ofertar a Bíblia, e Deus não aceita nada que seja obrigatório. Deus não quer que você oferte, que faça nada no reino de Deus por obrigação, ou porque você está com vergonha de não fazer, ou então porque você foi constrangido a fazer ou a dar. Não, oferta que Deus aceita é oferta que existe voluntariedade. Você decidiu no seu coração, você se determinou, não, Senhor, estou no culto hoje lá, eu vou dar uma oferta, eu quero sair dessa sofrência, aí estou solteiro, eu quero sair desse momento aí da minha vida, porque eu quero estar favorável, né, está tranquilo, está favorável, mas para muita gente não está tranquilo, nem está favorável, está solteiro, à espera de um milagre, na luta, não, ô querido, isso não é pecado nenhum, essa oferta, ô Deus, eu quero o seu amor de uma mulher abençoada, mas irmão, capricha aí, porque vai ser na medida que você ofertar, entendeu, então, brincadeira, mas, meu casamento, minha faculdade, nós estamos no ano do desafio, e a faculdade é um desafio para muita gente, quem é que conseguiu fazer faculdade pelo Enem, alguém conseguiu entrar pelo ProUni aí, quem está fazendo aí, planta a mão alto, gente, bem alto assim, o pessoal animar, mas muita gente não conseguiu, não é, não teve ponto suficiente, não tinha vaga, eu não lembro muito bem como é, na minha época, era a época ainda do vestibular individual, em cada faculdade, a UERJ já está dentro disso? Ainda não, né, por fora ainda, não é? Pois é, mas, quem é que está fazendo faculdade já? Quem é que está na universidade? Olha, quanta gente legal, e quem faz particular sabe que é caro pra caramba, né, suado, as xerox, né, hoje já é tudo, tudo WhatsApp, né, manda as fotos do quadro, no WhatsApp, não acho que não tem tanta xerox, mas é um custo grande, e é um sonho pra muita gente, entrar numa faculdade, eu encontrei uma menina aqui ontem, ela é do teatro, eu acho, não, não precisa ser do teatro, você que ela está no jiu-jitsu, ela é do Somos Uno Tatame, eu acho que é Carol o nome dela, ela falou, pastor, eu não consegui, quase passei, ela está aí? Quase, é, quase passei em medicina, ano passado, eu fui por pouco, mas eu não vou desistir, esse ano eu vou fazer de novo a prova, e eu vou passar, aí eu disse, ó, mas você tem cara de médica mesmo, né, médica não tem cara, mas estou incentivando ela a continuar, então, ué, mas meu papel é esse, incentivar, ué, animar, viu, então, qual o seu sonho? A pergunta, qual o seu desafio esse ano? Eu tenho os meus desafios, a minha cartelinha está na minha Bíblia, e eu sei que para que muitas coisas aconteçam na minha vida, eu vou ter que determinar algumas coisas, priorizar algumas coisas, honrar a Deus, com as minhas premissas, e aí Deus vai me honrar também, segunda coisa, que está aqui, é isso assim, determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, Deus não manda ninguém dar nada, além daquilo que pode, viu, existe, não existe oferta utópica, não existe uma coisa assim, além daquilo que você pode fazer, quais são as suas condições hoje? Durante muito tempo eu ofertei dois reais, cinco reais, dez reais, eu era jovem, dava dez reais, irmão, era aquela oferta assim, balaco, dez reais, irmão, eu tirava do bolso a oferta, balançava assim a nota, botar reais, botar podendo, é aquela época, tempo antigo, era uma grana, não queria realmente fazer uma frente, um ato, qual é a sua possibilidade? Viu? Aí a pergunta é essa, quanto você tem gastado de perfume por mês? Viu? Quantos McDonald's você vai? Né? Quantas, mais o que que tem aí? Vamos ver, grupão, quantos tickets você tem no grupão? Sandália, sapato, é coisa, tanta troça, mais o que que tem aí que tá na moda, que eu não sei mais? Um monte de coisa que a gente investe, aí pra isso você tem, aí é o diabo que fala, pai, pra isso, crente, cara de pau, aí você tem, né? Aí você investe em tudo, aí no reino de Deus, você é miserável, mão de vaca, mão de samambaia, mão de abano, mais mão de um monte de coisa, não tem mão, é isso? Ué, mediante a sua possibilidade, a Bíblia diz que aquela viúva, ela deu mais do que todos aqueles homens ricos, porque a Bíblia diz que ela deu tudo o que ela tinha, ou seja, a medida de Deus da oferta daquela mulher, nossa, aquela mulher ali, ela deu o que ela tinha, deu tudo, os ricos não, davam do que sobrava, não havia sacrifício na oferta, e a oferta que Deus recebe, é uma oferta sacrificial, e em último lugar, a Bíblia diz aqui, conforme o que pudesse, e aí tem outras coisas, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles digam, com efeito, com efeito fizeram, enviando os anciãos por mão de Barnabé e de Saulo, a oferta que é voluntária, a oferta que é determinada, que é dada com amor, com liberalidade, a oferta que é a sacrifício, prontidão de vontade, desejo, Senhor, eu estou ofertando, porque eu creio, que o Senhor vai me abençoar, eu creio, isso aqui vai multiplicar, é uma semente que está sendo plantada, e esse ano todo, essa semente vai germinar, e eu vou receber, cem vezes mais, quem crê nessa palavra, quem quer receber cem vezes mais, aquilo que você está dando, essa oferta, a oferta de fé, é a oferta que existe efeito, ou seja, não é uma oferta inválida, uma oferta murcha, que dá por dar, não, uma oferta que vai ter efeito, eu quero profetizar na sua vida hoje, você que veio aqui, menina, cadê as meninas, dá um rudo às meninas aí, quero profetizar, meninas, olha, o príncipe encantado vai chegar, viu, a sua faculdade vai chegar, o seu ministério vai chegar, Deus vai te abençoar, não vai faltar nada, para você e nem para a sua casa, quantas meninas recebem esse nome de Jesus, agora os homens, cadê o rudo dos homens, os homens, homens do Senhor, viu, a sua mulher maravilha vai chegar também, viu, para te aturar, eu sei que você não merece, eu sei que está ruim, o bafo está ruim, o chulé está ruim, mas Deus vai ter misericórdia para você, viu, porque você é homem de Deus, vai ofertar com fé, está abençoando a obra, você vai entrar na faculdade, não vai faltar emprego, você vai ser abençoado, abençoado, em nome de Jesus, quem crê nessa palavra, os homens, e dá um grito aí, para Jesus aí, em nome de Jesus, debaixo dessa palavra, eu quero que você dê a sua oferta, viu, esfrega na cara do diabo aí, não adianta você ser convertido, e a sua carteira ser ímpia, não adianta você ser crente, batizado, e a sua carteira ainda servir ao diabo, a sua carteira precisa converter, viu, seu bolso tem que converter também, tá bom, a Bíblia diz que não há como servir a dois senhores, ou a Deus e o dinheiro, se você servir a um só, se você serve a Deus, querido, você tem que crer que Ele é o Jeová Jirê, Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades, viu, então dê essa oferta com amor, com liberalidade, com fé, e direcione essa semente, Senhor, aqui me oferta, para a minha vida profissional, a minha escola, o meu casamento, as minhas ideias, os meus sonhos, o meu computador que quebrou, a máquina de lavar que parou, ô querido, Deus vai te abençoar, viu, onde há a presença de Deus a favor, dê sua oferta, em nome de Jesus, os obreiros, por favor, galera aí, pode distribuir os envelopes, os envelopes, são de uso individual, são descartáveis, se você não quiser ofertar, basta apenas devolver o seu envelope para o obreiro, tem máquina de cartão, o envelopezinho de dízimo, o jovem também da dízimo, em nome de Jesus, quero só dizer que, as salinhas estão abertas, tá, para crianças de 1 a 3 anos, e de 4 a 6, caso você tenha, traga o seu filho, traga o seu filho, se quiser levar para a salinha, é só colocar aqui do lado, embaixo do telão, e divulgar, para a galera, o pessoal que não vem muitas vezes, porque não tem condição de cuidar do filho, e tal, deixar com alguém, pode vir, que todo encontro jovem vai ter a salinha, tanto no inflamável, eu conto o encontro jovem, a salinha para criança, tá bem? Valeu. A salinha para a salinha, A salinha para a salinha, A salinha para a salinha, Amém. Amém. Enquanto o pessoal termina de ofertar, vamos tirar uma selfie aí que está pertinho de você, junta a tua galera aí, tira aí uma selfie rapidinho, pega o telefone aí, posta aí. Cleve, inventa uma hashtag aí pra... É, 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 por que que você não curte a minha foto e continua me seguindo? Por que que você não faz um comentário e continua me seguindo? Isso aí, três gotinhas de Rivotril, né? Tá querendo cuidar da minha vida? Vai. Fotinho com a galera no Encontro Jovem, bota aí. Rapaz, show de bola. Amém. Eu quero só, quem não ofertou, só levantar a mão, pedir a máquina de cartão aí, acho que já... Ali, ó, a Vanessa e o Diego ali, o Rodrigo no meio ali, tem uma outra moça ali. Quem quer a máquina de cartão, só levantar a mão assim, o rapaz vai até você. Tem outra moça ali no meio. Quem tá com criança pra levar agora, tá? Quiser tem que ser agora, depois da palavra não vai dar. Eu tô com um negocinho que eu queria te falar, aqui, ó. Eu nasci maionese, mas segundo a ideologia de gênero, eu posso ser o que eu quiser. Agora eu sou shampoo. Aí tá lá o shampoo lá. É uma boa pra você usar na faculdade, lá, pra galera que quer. Viu? Outra divulgação pra você é que hoje... É, terminou a hora de verão, né? Ninguém sabia, né? Entendi. Ganharam uma hora hoje, né? Que benção, né? Show de bola. Amém. Mais uma hora. Show de bola. Vamos lá, levanta o seu envelope, por favor. Quero abençoar a sua vida. Elezé, vem aqui, por favor. Pastor Elezé, pastor de jovens, de adolescente lá na Semberdeus de Bom Sucesso. Pastor Jaime, tabernáculo do time. Deixa eu pegar minha oferta ali também. Pai querido, aqui está, Senhor, ó Deus, a nossa semente. Aqui, Senhor, há milhares de jovens que querem, ó Deus, desfrutar de Ti, Senhor, da Tua manifestação, Senhor. Ó Deus, na área financeira. Ó Deus, na Sua vida acadêmica. Na Sua vida sentimental. Ó Deus, nós cremos, Senhor, que esta semente aqui colocada, Senhor, Ó Deus, vai frutificar esse ano de 2016. Ó Deus, totalmente, Senhor, contrário a todas as expectativas, Senhor, da economia. Ó Deus, deste Brasil, a igreja brasileira. Os jovens, crentes desta nação vão crescer. Vão se enriquecer, vão se enriquecer e vão abençoar a igreja brasileira. Nós te louvamos por isso, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu amigo. Pega aqui, por favor, antes de passar aqui, só dar alguns anúncios rapidinho pra você. Cadê a galera que vai no acampamento aí? Power Camp, quem já foi, quem vai, não deixe de fazer a sua inscrição. Agora é reta final, último mês, é o bonde todo fazendo inscrição. Todo mundo deixa pra última hora. Agora, se você demorar, vai aumentar o valor na semana, no dia, sei lá como é que vai ser, o negócio do lote ali, corre. Já tem mais de 200 pessoas inscritas, né? Tem algumas vagas, bastante vagas, mas você não pode deixar de fazer, tá bom? Tô pedindo pro Cleve. Quem que é que o Cleve vai no acampamento esse ano aí? Dá um grito aí. Pois é, ele não quer ir. Não é? Vamos ver. Ele já tá divulgando. É, que é o Power Camp, beleza. Quem já se inscreveu no programa Discipulador aí? Quem que é Discipulador, tá feliz com o Jesus aí? Vamos, gente, dá um grito aí. Eu sou Discipulador. Aleluia! E quem não é Discipulador, tá aqui na sede ouvindo o pastor, tá falando. Ô, gente, se você ouve ele e não ouve a voz do seu pastor, querido, você é um crença e cara de pau. Ô, querido, você tem que ser Discipulador, ajudar alguém aí pro céu, é. Hashtag eu, ajuda alguém aí pro céu, entrar no céu, é. Eu tô ouvindo muita gente. Pastor, já fiz a minha inscrição, já tirei foto, mas ainda não consegui. Não consegui ninguém. Ué, como não conseguiu ninguém? Você só vem aqui na frente domingo, quinta, terça, hoje. Você é Discipulador alguém, gente. Eu tô Discipulando o Vitor. Menino te ajudando aí, ué. Você tem que Discipulador alguém, cuidar de alguém. Viu? Tem gente já com cinco pessoas na lista porque a galera não se mexe. Hoje, quando acabar o culto, lá fora, na saída, eu vou pedir ao Yuri. Ah, lá fora a saída não dá. Não sei se o Fernando tá aí, se puder abrir a secretaria. Tá aí, abre. Porque aqui dentro não dá pra tirar daqui não, Fernando. É muito grande. O Fernando vai abrir a secretaria, eu ligar a luz. O João vai estar lá dentro. Yuri, por favor, galera de Salva Vidas aí. Manda uma filhinha lá pra tirar foto. Todo mundo que não foi vai tirar hoje. Hoje é compulsório, tá bom? Conhece aí, chama, o bonde vem. Principalmente do pessoal que trabalha, entendeu? A galera que trabalha, entendeu? Lá aí por cima, aqui por baixo. Bota a filha lá pra tirar foto, tá bom? Beleza. Cadê as moças do Divã? Hoje bombou o Divã aí. Moças que discipulam. Qual é o próximo negocinho que vai ter? Moças que oram? Moças que amam. Ah, legal. Moças que amam. Se você é a moça que ama, participe. Hoje tivemos o privilégio e o prazer de receber a Fabiana. Por favor, fique de pé. É a esposa do Cleve. Fica de pé também, Cleve, por favor. O pai da Fabiana também veio, a sua mãe. Por favor, fique de pé. Sua nora, não é? Cunhada, desculpa, é que eu não entendo essas coisas. O irmão dela, a família toda aí. Se querem receber essa família linda, com um aplauso bem forte. Obrigado, Fabi. Hoje começou o trabalho com os homens também. Quem estava com os homens aí? Uhul! Estamos vendo o nome ainda, né? Mas foi benção. Aí os cueca aí, foi show de bola. A galera aprendeu a ser macho lá, falando sobre sexo, futebol. Qual o Dudu aí? O Dudu casou agora aí? Chegando a estar pálido, coitado. A Grazi não está dando mole, não. Dá uma divulgação aqui? Duas, na verdade. Primeiro, vai ter um culto na Devec Posse, dia 5 do 3. E eles vão colocar... A galera está aí, né? Eles vão colocar um ônibus aqui, não é isso? Para levar a galera que quiser ir para lá, dia 5 do 3. Filial de Macaé está aí. Trouxe um ônibus aí, botadão. A galera está aí, veio aí. O pessoal veio. Show de bola. E também tem o negócio do Conselho Tutelar. O nome do obreiro nosso aqui da igreja, que o pastor Silas tem indicado. É Eleandro Eugênio. O número dele é... Está nesse papel aí. Aí do seu lado, Eliezer. Pega para mim, fala rapidinho aí. Como é que é o nome dele? O número? 55, 20. Viu? Vote no Leandro. É uma indicação da nossa igreja. Ele é o nosso candidato aqui na região. O Conselho Tutelar é um órgão importante hoje em dia. As pessoas têm dado mais valor porque têm decidido sobre causas de crianças, adolescentes, ideologia de gênero. Tudo isso passa pelo Conselho Tutelar. Então, por favor, não deixe de votar. E hoje lá fora tem o espaço, a atmosfera bombando. Quem comeu hambúrguer já? Do food truck, o gelato. Está bombando lá fora. Vai ter um espaço com música, gospel, papapá. Forrozão para você dar aquela paquerada, conhecer a galerinha nova. Não deixe de participar. Passa lá. Vai ser top das galáxias. Amém? Ah, e tem essa camisa também. Passa lá fora lá. Camisa nova que chegou aí. Se você quiser adquirir, só passar lá na barraquinha. Tá bom? Deus abençoe você. Com vocês, Cleve Soares. Esse é o cara. Papai, papai. Um aplaudinho, gente. Esse aqui é o homem de Deus. São. Se a gente já vai pra cá, vamos orar por ele, gente. Por favor. Vai ajustando o microfone aí, enquanto isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus. Pai. Oh, Deus. Mais uma vez. Como tantas outras. Pai, usa o teu servo. Deus, como instrumento nas tuas mãos. Instrumento vivo de poder, glória, unção. Como um canal de bênção para as nossas vidas, Senhor. Que cada louvor, cada palavra que é antoada, Senhor. Que a gente encontra os nossos corações e aquilo que nós precisamos viver nesses dias. Assim, nós queremos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quem tá vivo, fica em pé aí. Vai. Se tem alguém vivo, dá um grito aí. Vai. Se tem alguém vivo, levanta a mão pra Deus e dá um grito. Aê. Vamos cantar uma que vocês já sabem, mas vamos cantar ela forte. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Deus tá aqui, Deus tá aqui. Bate palma aí, meu irmão. Vem, Senhor, cheira esse lugar. Canta forte, canta forte. Vem, Senhor, cheira esse lugar. É possível, você canta essa desde pequenininho, vai. Fala-me, eu quero. Batendo palma, pelo amor de Deus, melhora essa cara. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero te. As mãos pra cima. Vem e abraça. É culto jovem. É culto jovem. Vem e abraça. Vamos começar a pular. Agora já. Vai. Eu tô no JVC ou não? E quando eu tô... Melhora essa cara aí. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Gerardo, com a mão pra cima. Dá um grito, JVC. Fala-me, eu quero te ouvir. Canta, canta, canta. Agora as duas, lá no terceiro andar. Vem e... Mais alto. Mais alto. Me vem. Abraça. E todo dia, é dia de adorar. Melhora essa cara. É pra Jesus. Eu conto os segundos. E quando eu tô... Sai do chão, dá vontade. Me dá vontade. Isso aqui não é um velório. Isso aqui não é um velório. Me dá vontade de correr. Me dá vontade de correr. Tá parado por quê, meu irmão? Na tua presença, Senhor. Dá vontade de correr. De saudade, de alegria. De te conhecer, Senhor. Boa, dinhequeira. Geral, geral, geral. Geral, com a mão pra cima. Dá vontade. Dá vontade de pular. Me dá vontade de correr. Me dá vontade de dançar. Geral, com a mão pra cima, assim, ó. Oh, 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 oh. Vai! Melhor é sair. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sai do chão! Vem! Vem, Macaé! Vem, Macaé! Vem, geral! Vem, vem, vem! Sai do chão! Por que que você tá parado aí, Samuel? Por que que vocês estão parados aí? Quem tá vivo, levanta a mão e dá um grito! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. É tudo pro Senhor, Jesus. É tudo pra glória do Teu nome, Jesus. Nós poderíamos estar em tantos outros lugares. A nossa energia toda é pro Senhor. Vira pra alguém e diga assim, eu tô vendo Deus a ti. Você acredita nisso? Alguém acredita? Alguém além de mim acredita nisso? Ô, irmão, melhor essa cara aí que tá ficando feio pra você. Tá ficando feio já pra você. Dá um sorriso, pelo amor de Deus. Vira pra alguém e fala assim, melhora essa cara aí, em nome de Jesus. Essa aqui você canta desde que você tinha três anos. Eu vejo a glória. Bruno, puxa pra frente, puxa pra frente. Eu quero ver geral pulando. Eu vejo a glória. Quem tá comigo? Vem! Eu vejo a glória do céu. A sua mão, o seu. É pra cantar, vai! Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer. Melhora essa cara. Vem nas palmas, tchau! Eu vejo a glória do céu. Canta aí, gente. A sua. Os céus abertos hoje o amor descer. Você quer? Sola do chão. Eu quero ver agarrocer. A sua glória inundando o meu ser. Vou levantar. Joga a mão pra cima. O seu nome. Canta alto. Canta alto. Eu quero ver agora. Mais, 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 mais. A sua glória. Mais, mais, mais. Vou levantar as mãos. Vou louvar. E por que eu sinto o Senhor e dou. Quem? Quem? Se tu passou desodorante. Joga essa mão pra cima. Eu vejo a glória do céu. Só os homens. Só os homens. A sua. Cadê os machos? Cadê os machos? As mulheres. As mulheres. É o velho. Eu quero ver. Sai desse chão. A sua glória. Ele. Ele. Eles não estão me ouvindo. Vou louvando o seu nome. Geral com a mão acima. Geral acima. Eu quero ver. Igual maluco. Igual doido. A sua glória. Vou levantar as mãos. A mão pra cima. O que eu sinto o Senhor tocar. Alguém levante a mão. Diga glória a Deus. Eu sinto o toque da presença do Espírito Santo. Deus. Talvez você não tenha conversado bem. Tenta não conversar agora. Perderam o telefone. É o seu, né? Tá cheio da glória de Deus. Deixa eu ver se tem foto sua. Conversa não. Olha aqui. Talvez você tenha conversado o teu 2016 meio difícil. Com algumas notícias terríveis. Alguém disse pra você, acabou. Olha aqui, tem coragem. Saber que tem gente que perdeu essa onda de olhar nos olhos. Saber que quem olha nos olhos transmite sinceridade. Por isso que enquanto eu tô falando, tem gente de cabeça baixa. Tem gente conversando. Tem gente olhando pro celular. Eu nem sei o que você veio fazer aqui, cara. Você devia estar em casa. Foi mal, foi mal. Ih, foi mal, pastor Samuel. Eu tô vendo a maioria aqui. Veio adorar Jesus. Acabou. Tudo que você investiu todos esses anos. Se encerra agora. Essa porta foi fechada pra você. Eu vou te dar uma notícia. E se você tiver ligado em tudo que tá acontecendo aqui. Desde o primeiro minuto desse culto. Você vai sentir Deus. E mesmo que você não sinta um arrepio. Você vai dar um glória. Quer ver? Algumas portas se fecharam pra vocês. Alguns homens. Olhem pra mim. Olha aqui. Oh! Alguém fechou portas pra vocês. Homens fecharam portas pra vocês. Se os homens fecham portas. O Senhor abre o céu. O Senhor abre o céu. Alguém levante a mão direita. Você tem a mão direita? Se você não tiver a mão direita, levante a mão esquerda. Ah, eu não tenho a mão direita. Eu não tenho a mão direita. Eu tenho só a esquerda. Levante a esquerda. Levante assim. Diga assim. Nada vai. Tem homem aqui. Me ajude a engrossar. Eu só ouço a voz das mulheres. Elas sempre ganham. Nada vai. Nada vai. Me separar. Me separar. Do amor de Deus. Quatro dias. Eu nem comecei a pregar. Eu vou pregar rápido. Quatro dias. Aumentaram a produção de cigarros. Quatro dias. Olha pra mim. Não abaixa o meu som não, Eli. Eu taco aqui esse microfone. É só a cabeça. Olha aqui. Quatro dias. Aumentaram a produção de bebidas alcoólicas. Em quatro dias. Se você entrasse em qualquer emergência dos hospitais do nosso Brasil, públicos ou particulares, você encontraria, escute primeiro, você encontraria adolescente em coma alcoólico. Não era pra você ter dado a lembra. Isso é muito triste. Você não tá entendendo. Bota aqui. Olha aqui. Aumentaram as bebidas alcoólicas. Quatro dias de carnaval. Cinco sei lá quantos dias. Comemoram em cada estado. E os barzinhos não se negaram a vender bebidas alcoólicas pra menores de onze, doze, treze, catorze. E sabe onde eles foram parar? Na emergência dos hospitais. Ah, meu irmão. Eu tô vendo uma geração que nada vai separar do amor de Deus. Eu tô vendo uma geração que não vai se desviar por coisa alguma. Em nome de Jesus. Participa desse culto vocês também. Participem desse culto. Alguém pode erguer as mãos pra ele? Uma geração que se levanta. Eu vou ensinar uma canção nova. Eu nunca achei que eu fosse gravar um disco. Um disco sozinho e ano que vem eu vou lançar. Esse ano, né. Meu primeiro disco solo. Depois você entra lá no meu Instagram. E você vai ver as notícias, são boas. Porque se os homens fecham portas, o Senhor abre o cérebro. E aí? Eu não podia fazer o que eu estou fazendo. Eu sei que vai tudo pro YouTube, mas... Essa canção é incrível. E vocês vão cantar comigo pela primeira vez. Pra todo o Brasil. O coro é muito fácil. E nada vai me separar Do teu amor Do teu amor É só isso, gente. E nada vai me separar Do teu amor Do teu amor Do teu amor Só vocês. E nada vai me separar Do teu amor Nada vai me separar Do teu amor Se você cantar Se você cantar Depois de tudo que eu falei Se você cantar assim Cara, tu tá morto Tu tá perdido, cara Era melhor tu não ter vindo Nada vai me separar Do amor de Cristo Vamos lá Vamos botar esse povo pra cantar Vamos botar esse povo pra cantar Vai, Bruno Vai, Bruno Vai, Bruno Vai, Bruno Metinho Yeah Nada vai me afastar de ti Me ajuda nas palmas, ó Nada vai me separar Nada vai me separar Do teu amor Nem mesmo a morte vai me apapar Em tua cruz eu encontrei a vida Olha só, olha só Estou firmado em ti Estou firmado em ti E nada vai Do teu amor Do teu amor Que coisa linda E nada vai Que coisa linda Tive aqui Do teu Sai do chão Nada vai me separar De ti Tenta cantar De ti Tenta ali, ó Nada vai me afastar Do teu amor Nem mesmo a morte Vai me apalar Tenta cantar Tenta cantar, ó Em tua cruz eu encontrei a vida É fácil, é fácil Estou firmado em ti Estou firmado em ti Estou firmado em ti Não aguenta, não Do teu amor Do teu amor Do teu amor Assim comigo Eu sei que vocês gostam, ó Nem a altura Nem profundidade Geral, geral, geral Tem coisas do presente Ou que estão por vir Vou me afastar de ti Não aguenta, não Deus Jesus Vocês E nada vai me As duas mãos É a última vez Última vez E nada vai me Amor Amor Quem pode aplaudir com as duas mãos lá em cima? Aleluia Aleluia Maneira, maneira, né? Quem achou maneira? Quem achou maneira? Quem achou maneira? Tem uma que eu queria cantar com vocês aqui E aí tu fica tranquilo O clima tá favorável Eu não sei você Mas eu sinto ele aqui Ele está presente Amor Consegue adorar ele Poderoso Deus 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 Para de olhar para a direita Para a esquerda Minha alma anseia por ti Leva-me Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além A unida mais profunda De intimidade contigo, ó Senhor Leva-me, leva-me, leva-me além Leva-me além Que a minha vida flua mais na Tua alça Mais do Teu poder Você quer isso mesmo? É isso mesmo que você quer, é isso mesmo que você quer Deixa eu só te dizer uma coisa Que aqui no fim da peça E eu louvo a Deus pela companhia de teatro Que foi fera Tudo que aconteceu aqui foi top Mas deixa eu te dizer Ele te perdoa hoje Ele te transforma hoje Ele te justifica hoje Ele te abraça hoje Ele é um Deus bom Ele tá aqui hoje Pra transformar você Alguém diga amém por isso Amém E o ibope maior desse culto Não é pra Satanás É pro Senhor Jesus Alguém concorda comigo? Alguém levante a mão bem alto Essa aqui eu duvido você cantar forte Eu duvido você cantar essa aqui forte Distante de Ti Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Mais, mais, mais Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu Preciso de Ti O ibope é Dele O ibope é Dele O ibope é Dele Distante de Ti Senhor Não posso viver Não Ele te abraça Ele te perdoa E Ele diz Sai de cima do muro Então meu clamor Mas que o ar que eu Preciso de Ti Por que que você está esperando Esperando a pregação Pra glorificar o nome do Senhor O que que você está esperando O final desse culto Pra falar em língua estranha Comece a glorificar o nome Dele agora Ele está presente aqui Desde o início desse culto Alguém levante a mão pra Ele Alguém levante a mão pra Ele Deixa eu te falar Que na igreja primitiva Eles não tinham microfones Eles não tinham estruturas como essa Mas o Espírito Santo fluia Quem está cheio do Espírito Levante a mão Comece a glorificar o mais alto Que você conseguia Eu ainda tenho mais uma pra cantar Alguém aguenta Alguém aguenta Eu ainda tenho mais uma Não espere a pregação Não espere a pregação Deus pode te batizar com o Espírito Santo agora Deus pode te curar agora Dor de cabeça Vai embora Enfermidade Vai embora Em nome de Jesus Você não precisa de um teclado pra adorar Você não precisa de um instrumento pra adorar Você é um instrumento Levante a mão Glorifique Quem concorda comigo Que ele merece ser adorado Pastor Samuel Eu não Eu não ensinei o Theo A pedir colo pra mim Eu não ensinei O Theo Ele tem nove meses Pastor Samuel Eu não ensinei Ele levantar a mão pra mim E pedir colo Você talvez não tenha ensinado a Rebeca A pedir colo Já entendeu? Aí o ministro de louvor Fica aqui se esforçando Pedindo pro povo Levantar a mão E tem gente Que fica com a mão agarrada Eu não sei você Mas eu preciso do colo Do Senhor Jesus Levante as duas pra ele As duas Aguenta cantar mais uma Tem certeza? Aguenta? Fica em pé então Vamos adorar Você veio pra assistir Ou veio pra cultuar? Quem precisa do colo dele? Quem precisa do colo dele? Aguenta cantar mais uma? Só mais uma Aguenta? Levanta a mão Fica de pé Pelo amor de Deus Deus te deu saúde Você vai adorar Muito mais alto Que aquele barulho Lá da sapuca Em nome de Jesus Bora, bora Bora Vamos lá Vamos lá Deus quer te renovar Jovem Deus quer renovar Teu ministério Não espera pregação Não queridão Adora ele aí Querido Jesus Meu Deus Bota a letra dessa aí pra mim Por favor Quem sabe canta comigo assim Eu me rasgo Eu me rasgo Por inteiro Deus tá aqui gente Tua presa Você quer mesmo? Jesus 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 Mais uma vez Do início Eu me rasgo Vamos lá Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Eu mergulho Eu mergulho Na minha ardente Só vai aumentar Vai aumentar Vai aumentar Mente É agora E se eu passar E se eu passar Mais alto Querido Vai Eu não temerei Na tua Meu Jesus Meu Jesus Eu entrarei Longe do santo Do santo Meu Deus Mas viver Mas viver Quem já viveu No santo Dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Amar pela glória A glória A glória de Deus Quem que é o colo do pai Quem que é o colo do pai E quem já pisou Mais alto gente Mais alto gente Tem muita gente aqui Canta alto E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Glória Jesus Glória É só glória É só glória Glória Não sei cantar inglês Não sei cantar espanhol Africano É só glória Glória Ah Tem um santo Diga que ele é santo Diga santo Vai Santo Santo Eta 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 Levante a mão Vai vai Santo Fala alto Fala alto Santo 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 Quem já pisou Quem já pisou Quem já pisou Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Amar pela glória A glória A glória de Deus A mão pra cima Canta o mais alto Que você puder E quem já pisou Não sabe viver Não sabe viver E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Esse é o barulho Esse é o barulho da tua igreja Te adorando Jesus Esses são os teus jovens Te glorificando Jesus Volte pro seu lugar Pegue logo Na sua Bíblia Rapidamente Alguém consegue sentir Deus aqui Você está esperando O final desse culto Deus já curou Pessoas aqui Deixa eu te ensinar Uma coisa Que você já está Careca de saber Amém Significa Assim seja Quando eu dizer Alguma coisa Que você concorda Até por educação Você vai dizer Amém Se não concorda Fique em silêncio Se você concorda E é fervoroso Como eu Um crente Eu quero aqui Me apresentar Mais uma vez Agradecer a Deus Pela oportunidade Que tenho Ao Senhor Jesus Ao meu pastor Silas Malafaia Ao meu pastor Samuel Ao meu pastor Local Michel Ao meu líder Gabriel Miguel E ao meu amigo De longa data E também Um pastor amigo Um futuro pastor amigo Que é o meu diácono Querido amigo Rafael E a Fabíola Que são queridos também Quero louvar a Deus Pela vida do pastor Odilton A gente tem que fazer Alguns agradecimentos Porque Eu estou aqui hoje Para a glória Do nome de Jesus Eu sempre admirei O ministério de vocês Mas o meu ministério Não começou Em grandes igrejas Tão organizadas Quanto essa Meu ministério Meu ministério Meu ministério começou Quando a tia Da escola dominical Faltou Aí chamaram Tio Cabeção Eu não sei por que Por que você está rindo Eu não sei por que Para dar aula Para as crianças Há 16 anos Tirei suas conclusões Eu também ajudei Ela escolher Alguém disse Que essa moda De fechar até aqui em cima É europeia Ou americana Que nada Meu pai Em 1994 Assembleia de Deus Madureira Já usava Fechado até em cima Nós somos um povo Barulhento Amém ou não? Nossa Que barulho Nós somos um povo Barulhento Amém ou não? E aí Essa música Você nem tinha nascido ainda Onde está Aquele povo Tem velho aqui Onde está Que não se vê Alguém com voz De lamento Vai dizer Aquele povo Foi embora É porque tu não ouviu a letra Cara Tu tá assim Tem um brother ali Que tem 11 anos Onde está Aquele Vamos fazer uma versão Depois rock and roll Dessa música Netinho Onde está Aquele povo Barulhento Os velhos Onde está Que não se vê Nenhum cristão Alguém com voz De lamento Vai dizer Nesse momento Aquele povo Foi-se embora Pra si Tem que fazer assim Aqui Aleluia Atos Capítulo 3 Alguns amigos Provavelmente Eu já estive na sua igreja Esse ano Não ande agora Não ande agora Tente não caminhar Eu tenho poucos minutos Pra pregar Eu preciso que você Olhe pra mim Eu ia dizendo Que algumas pessoas Perderam A sensibilidade De olhar Pros olhos Olhar nos olhos Representa Sinceridade Você quer ver Você pegar uma pessoa Na mentira Você tá conversando Com ela E ela tá assim Pra você Ela não consegue mirar Sabe Tem gente que perdeu isso Ou Se você conversar Com seu irmão Agora Você pode atrapalhar A vida dele Você não sabe Como ele tá por dentro Porque por fora Ele pode estar mostrando Uma coisa muito bacana Ou Mas por dentro Ele pode estar quebrado Olha pra mim Como eu disse pra você O meu ministério Começou pregando Pra crianças E elas são muito Imaginativas Elas viajam Na história Tá pregando pra mim Hoje aqui É um sonho Você que me Acompanha nas redes sociais Sabe que alguns dias atrás Eu estava Numa aldeia indígena Alguém sabe disso? Levante a mão Só três pessoas me seguem Além da minha avó E da minha mãe Pô, me segue lá no Instagram Cleve Oficial Eu fui numa igreja Esses dias O pastor Queria convidar o irmão Clevo Não é Clevo É Cleve Oficial Não leia a Bíblia agora Olhe pra frente Não olhe pro telefone agora Olhe pra mim Ei! Olhe pra mim Tente olhar nos meus olhos Volta com isso Ah, tá sentado na lateral? Eu vou olhar pra você também Eu queria ter olhos aqui E aqui Por favor, olhe pra mim Tente olhar pra mim Não fique preocupado Com esse cadarço Eu não vou cair Eu estou vendo ele Essa é uma noite Tão especial E se você soubesse Que Deus tem pra você Você já estaria chorando Que frase, não? Abre os olhos Atos capítulo 3 Amigos Que já me ouviram pregar Essa mensagem Eu tenho uma notícia Pra dar pra vocês A palavra de Deus Se renova Todas as manhãs Alguém grite É forte Brasil É forte Brasil Obrigado querido Obrigado Que Deus te cubra Você não é capeta Ele fez muito bem Mas está amarrado Em nome de Jesus Meu sonho é fazer Um teatro desse Que Deus já entra Arrebentando o capeta Quebrando a cara dele Mas aí uma moça Tão bonita Quanto vocês Imagina Atos capítulo 3 Acabei de elogiar Uma mulher na frente Da minha mulher Desculpe Minha mulher Atos capítulo 3 Você viu a risada De um irmão lá atrás? É o Serginho? Atos capítulo 3 Você que encontrou Diga eu Eu Atos capítulo 3 Você que encontrou Diga eu Eu Nunca mais Vou conseguir dormir Sem antes Meditar na palavra de Deus Olha pra frente Olha pra frente Parece mais um jargão De um pregador né? Não é não Normalmente a gente repete Paula Não Repete devagarzinho E a gente confia Em quem está pedindo A gente para repetir Faz o seguinte Repete Se você quer isso De verdade Eu vou dizer a frase inteira Você repete Se você quiser Essa tem sido A minha oração Abre os olhos Olha aqui Essa tem sido A minha oração diária Tem coragem? Repita se quiser Vou dizer ela inteira Não mais pausada Senhor Não me deixe Dormir Enquanto Eu não meditar Na sua palavra Ainda bem Que teve gente Que não disse Você vai dormir tranquilo Ainda bem Que teve gente Que parece que Nem veio pro culto Eu quero orar Antes de ler a palavra Feche os olhos Deus eu não vim aqui Para animar uma plateia E eu tenho Alguns minutos Para pregar Por favor Nessa noite Eu não quero te atrapalhar Eu não sou Um animador de plateia Fala-nos uma vez mais Obrigado por essa oportunidade Em nome de Jesus Alguém diga amém Amém Atos capítulo 3 Vamos ler Na minha versão Está assim E Pedro e João Subiam juntos Ao templo Às 3 horas da tarde E Pedro e João Subiam juntos Ao templo À hora nona À hora da oração E era trazido E era trazido um varão Que desde o ventre Da sua mãe Era coxo Qual todos os dias O punham à porta do templo Uma porta chamada Formosa E ele ficava ali Pedindo esmolas Aos que entravam Ele vendo a Pedro e a João Que iam entrando Pediu que lhe dessem esmola Ele pediu a Pedro e João Que lhe dessem esmola E Pedro e João De Nazaré Na tua versão Pode estar escrito Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-te E anda E tomando o homem Pela mão direita O levantou E logo Os seus pés E tornozelos Se firmaram Alguém diga Glória a Deus Saltando ele Ele deu um salto Ele deu um pulo E saltando ele Sem se apoiar em nada Sem encostar em nada Isso é isso Eu que estou dizendo Isso não está na Bíblia Versículo 8 E saltando ele É isso que está na tua também E saltando ele Pôs-se em pé Ele ficou em pé E andou E entrou com eles no templo Andando E saltando E louvando a Deus Versículo 9 Pequenininho Não menos importante Lemos todos Na verdade Após mim Por favor Na minha versão E todo o povo Me ajudem os homens E todo o povo Ouviu Andar E a louvar a Deus Alguém fecha os olhos Jesus Eu não quero te atrapalhar Fala-nos uma vez mais Queridos irmãos Nós estamos diante de um texto Que provavelmente Você já deve ter ouvido A nossa juventude Que é uma juventude top Que é uma juventude bem alimentada Uma juventude fera A gente só tem fera Na nossa igreja Algumas referências Se eu fosse citar aqui São pessoas que eu ouço Diariamente Noturnamente Sei lá Como é que eu posso falar 24 horas Que as vezes a gente desce Na capital das cidades Para ministrar E viaja as vezes 18 horas 12 horas Até chegar na cidadezinha Que a gente vai ministrar Então a gente coloca o MP3 Coloca o O telefone As pregações De grandes caras Citar nomes aqui A gente começa com O nosso pastor Silas Pastor Odilton A gente vai citando um monte Renan de Mello Aí tem um fera Que eu gosto demais Que é o Antônio Orestes Alguém conhece esses caras? Digam amém E José Rafael Aí eu vou pensando Em me aposentar mais cedo Eu digo assim É melhor eu ficar cantando só Eu queria muito Que você conseguisse olhar para mim A gente está diante de um texto Que provavelmente você já ouviu Algumas mensagens sobre ele Fala de um homem E ele começa O texto não falando desse homem Mas é importante que eu fale Olhando para vocês Sobre esse homem logo de início Segundo alguns historiadores Esse homem que era Coxo de nascença Olhe para mim Não vi seu celular Ei Eu tenho poucos minutos Por favor Por educação Olhe para mim Esse homem Aproximadamente 40 anos Ficava ali Naquela porta Chamada Formosa Porta que era muito Frequentada Jesus provavelmente Passou por ali Algumas pessoas dizem Que Jesus até curou por ali Ele era posto ali Por alguns amigos Quando eu comecei a ler a Bíblia Eu até dizia assim Puxa vida Esses amigos Não podiam colocá-lo Para dentro da igreja Se eram amigos Por que eu colocava Na porta Aí eu fui descobrir Ele era tido como Maldito Ele não podia entrar Ele ficava na porta E ele acostumado A viver de esmolas Alguém me entende O que eu estou A minha introdução Alguém me entende Aí atrás Vocês estão me entendendo Vocês estão vivos Digam amém Ainda estão vivos E aí O texto não inicia Falando dele Mas eu precisava Falar dele Há 40 anos Ele estava ali Acostumado com essa vida Ele vivia De esmolas Vivia do resto Do que sobrava Paralítico Nunca deu um passo Sem a ajuda de alguém Nunca caminhou sozinho Se arrastava Dependia dos outros Enquanto eu prego Para as crianças Ou pregava Para as crianças Eu fazia com que elas Imaginassem a cena comigo Por favor vejam Estas cenas Que vou citar Com vocês agora O capítulo 3 De Atos Vem depois De que? Do 2 Claro O capítulo 2 De Atos Fala sobre o derramamento Do Espírito Santo Eu sei que você odeia isso Já me deram um toque Mas eu vou fazer E vai ser uma vez só Olha para a pessoa Que está do seu lado E pergunta assim Por que você é cheio Do Espírito Santo? Por que? Agora faça essa pergunta Olhando para você mesmo Por que eu sou cheio Do Espírito Santo? Por que nós somos Cheios do Espírito? É interessante Eu queria muito Que você conseguisse Olhar para mim Porque começa falando sobre Pedro e João O capítulo 3 Vem depois do capítulo 2 E o capítulo 2 Vem depois Do capítulo 1 No capítulo 1 O próprio Cristo Diz para eles Reunidos com eles Os discípulos Eu derramarei sobre vocês O meu Espírito Permaneçam em Jerusalém Para que do alto Vocês sejam revestidos De um poder Sobre Quando eu olho Para vocês Eu vejo esse poder Alguém levante a mão Você é cheio Do Espírito Santo Alguém diga Aleluia Alguém diga Glória Adeus Por que isso? Para falar em línguas Na igreja Por que isso? Um arrepio Por que eu sou cheio Do Espírito? Alguns permaneceram Ficaram em Jerusalém E no dia de uma festa A festa E aqui no Rio A gente diz com giz Festa Alguém diga festa Alguém diga festa Jesus amava festas E a primeira festa O primeiro milagre Que Jesus fez Foi numa festa De casamento Alguém diga Glória a Deus Aleluia Deixa eu falar Para você Uma coisa que é Que vibra Na minha alma Eles permaneceram Obedeceram E do alto Foram redestidos Do Espírito Santo Sabe o segredo Para viver o milagre? Obedecer Você não entendeu Eu dava aula Para a criança E elas entenderam Foi uma menina Eu estava ministrando 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 De repente Ela me parou Tio, tio, tio Falei assim que foi Ela falou assim Tio, você sabe Qual que é o abecedário Do creio Do cristão Com essa carinha assim Foi assim É normal A, B Vocês não sabem? A, B Normal Ela sorriu para mim Cheia do Espírito Santo Só podia E disse Não, tio O nosso O seu Deve ser O O O O O O O O O Eu estava fazendo As coisas certas Eu estava Lendo a Bíblia Tudo certo Na minha vida Mas tinha uma área Uma área Na minha vida Que eu não estava Obedecendo ao Senhor E Deus estava me falando Um tempo Meu filho Me obedeça Meu filho Eu já falei contigo Aí Deus usou Uma criança Dentro da salinha E disse Falta Obedecer Para o milagre Quem está entendendo Que eu estou Meu Faz alguma coisa Vocês levantem a mão Digam glória a Deus Está vivo Samuel Eu vou te dar um abraço Isso aí Eles obedeceram E foram cheios De um poder Aí Atos 3 Diz E eles subiam Juntos Ao templo Interessante isso Pedro e João Duas personalidades Totalmente diferentes Uma da outra Pedro era um cara Tipo eu Ligado Não no 110 Não no 220 No 360 Aqueles caras Que ficam girando O tempo inteiro Já viu Aqueles caras Tinha um monte Aqui na frente Na música lenta Tinha um cara Cantando Poderoso Deus Assim Tinha um brother Aqui na frente Que mandou beijos Pastor Samuel Para Jesus Eu te amo Deus Eu me rasgo Eu tive que segurar Ele que ele ia rasgar A roupa dele É Pedro Ei João não Calmo Tranquilo João Chamado Discípulo Do amor Você chegava Para João E aí Campeão Como é que você está Tudo bem João Tranquilão Aí na moral Vê lá no Instagram Do Cleve Segue ele lá Cleve Oficial Filhão dele É bonitão Puxou a mãe Aí Livramento Canta É bonitão Esse é João João Na igreja João na igreja Assim Dá um ré Dá um ré Quase morrendo Quase morrendo Mas ele está sentindo Deus Se ele fizer isso aqui A unção de Deus A unção de Deus está descendo no lugar Se ele fizer isso aqui Deus arrebatou a igreja Se ele fizer isso aqui Deus levou ele junto É sério Porque Pedro Olha Olha Por que você está olhando para baixo Deixa para ler a Bíblia em casa Tem um tempão que você não lê a Bíblia em casa Fala contigo também Por que você fica Julgando os outros Fala Deus Fica julgando os outros Fala contigo também Já não chega o diabo Que veio aqui para acusar Vai me dar uma raiva Nessas festas Eu fico querendo atrapalhar o diabo Tipo eu ia estragar a peça Na hora que ela falou assim Vocês Pequena Me tirou Mas Jesus me justificou Eu ia levantar Mas ele morreu na cruz do calvário Eu ia levantar Mas eu ia estragar tudo Entendeu Eu não posso ficar estragando as coisas Olha Tomou um susto Estava dormindo Olha lá O brother fez assim agora Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Pedro e João Diferentes Porém Juntos Vou profetizar Vou profetizar uma unção Que ninguém profetizou Aqui nessa igreja Faz com a mão assim Só se tu quiser Eu profetizo que você Vai conseguir conviver Vai conseguir conviver Do lado desse irmão Na tua igreja Vai conseguir Vai conseguir trabalhar junto com ele Vai conseguir amar ele Mesmo ele sendo chato desse jeito Mesmo ele sendo dessa forma Deus vai te dar graça Recebe Diga glória Diga aleluia Para de rir Para de rir Diga glória Isso aí ninguém fala É fácil ser crente Mimimi Agora eu quero ver Graça para aturar o crente Mimimi Essa unção que eu quero profetizar Levante a mão Deus está te dando graça Para aturar os crentes Mimimi Alguém aplauda o Senhor Eu acho que eu não prego mais aqui Ó, vamos lá Continuidade Pedro e João subiam juntos Tem um detalhe aqui Quer subir? Não anda sozinho não Dois entenderam Três entenderam Quer subir? Dá a mão para alguém E vocês vão decolar Ó, ó Ignição Vocês vão subir Alguém diga amém Alguém diga amém Alguém diga amém Alguém diga amém Já, já, já E eles subiam juntos Aí Eles viram a necessidade De um homem Que pedia Esmola Diga esmola Por que você deixou de olhar para mim? Estão olhando para o telão Ah é Tem um telão Vocês desse lado Desse lado Olha para mim Muito legal cara Essas igrejas assim Que tem o telão Aqui você acha que eles não estão olhando para você Mas eles estão olhando para você Cara, essa roupa está igual do patatinho patatá Eu te falei Olha, deixa eu te falar uma coisa que é de Deus para o teu coração Deus vai te fazer decolar em 2016 Tem gente que quando eu falo Eu expliquei o amém Eu expliquei o amém Tem gente que veio para aqui para o culto Parece que pagaram Para ele vir para o culto Ou então ele chupou um limão para vir Ele está assim Melhor essa cara Está ficando feio para você Está ficando feio já Não olha para trás não Porque ele vai ficar sem graça Juntos Nós somos imbatíveis Nós vamos ganhar a nossa geração Sabe esses meninos que eu ministrei Na hora que eu ministrei aqui Que foram parar nas emergências Dos hospitais Você estava aqui já? Já tinha voltado? Eu falei que As indústrias investiram tanto Ah, não falei Dos traficantes Que aumentaram As drogas No carnaval Depois conta para ela Porque senão Você não vai aumentar Aumentaram tudo, gente E lucraram com isso Deixa eu te falar só um negócio para você Essa é uma batalha Que Satanás já perdeu E perdeu feio Deus está levantando Uma geração Que vai evangelizar Que está evangelizando Nós fizemos um trabalho lindo Nós ganhamos almas Nesse carnaval Quem estava participando Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Eu estava ministrando Em alguns lugares E só acompanhando Lá pelo Instagram Deus abençoe Cada um de vocês Que se comprometeram Que trabalharam Continuem assim Eles subiam juntos E eles se depararam Com um homem Um homem que pedia esmolas Talvez alguém Muito perto de você Talvez alguém Muito próximo de você Só esteja Precisando de esmola Ou ele acha Que ele consegue Viver mais algum tempo De esmolas Afinal de contas Já são 40 anos Vivendo de esmolas Lembra que eu fiz questão De falar Sobre esse homem No início da mensagem Talvez alguém Muito Olha pra mim Alguém muito perto De você Pai Mãe Irmãos Só esteja esperando Uma esmolinha Uma esmolinha De atenção Uma esmolinha De carinho Uma esmolinha De eu te amo Uma esmolinha De paciência Quando eu sou cheio Do Espírito Santo Primeira coisa Eu consigo Caminhar junto Com meu irmão Independente da diferença Que dele Só pra você entender O resumo da mensagem Segundo lugar Eu paro Diante da necessidade Do outro Oh glória Aí tem uma outra coisa Eles iam Estavam indo Orar Atos 1 Jesus está com eles Atos 2 O Espírito Santo Desce sobre eles Três horas da tarde Naquela região Onde Pedro e João Estavam indo Gente Estava muito calor E os caras Estavam indo Buscar mais A Deus Sabe o que eu profetizo? Esse vai ser o ano Que você vai ter Mais intimidade Com Deus Olha pra mim Tem gente esperando A enfermidade chegar Pra buscar a Deus Tem gente esperando A luta vir Pra buscar mais a Deus Tem gente esperando A namorada deixar O desemprego bater a porta Alguém uma vez disse assim É fácil buscar a Deus Quando se tem dinheiro Quando está tudo favorável Quando está tudo bem Mentira Olha pra mim Tem gente Começa a ser abençoada E ele ó Como a gente fala Aqui no Rio Mete o pé Sabe o que eu profetizo? A mesma coisa Que aconteceu com Pedro E com João Quando a gente estiver Encontrado com Jesus Cheio do Espírito Santo É aí que a gente Vai ter mais vontade De buscar a Deus Pode estar o sol quente Que for Três horas da tarde Alguém levante a mão Diga glória Quem está entendendo Que eu estou pregando aqui Diga glória a Deus Diga aleluia Aleluia Mais sede de intimidade com Deus Aí Eles viram um homem E eu encerro aqui De verdade Eles viram um homem E o homem Pediu esmolas Cabeça baixa talvez Percebeu que Pedro e João Vinham caminhando Eram passos diferentes Os seus passos São de pessoas diferentes Poxa diz amém A gente combinou isso Lá no início Há 40 minutos atrás Mas o homem é sim Os seus passos São diferentes Obrigado E Pedro e João Fitando os olhos No homem Dizem Não você já não Me olhando Cara Eu encerro aqui Eu preciso encerrar aqui Eu tenho 4 minutos Se tu não prestou atenção Em nada Se tu veio nesse culto Forçado Você que é de outra religião Você que é um amigo Visitante Olha nos meus olhos Tenta olhar pra mim aqui Tu tá desanimado Tu veio aqui hoje O restinho de força Que sobrou Pedro e João Fitando os olhos Nele No homem E Pedro e João Fitando os olhos No homem Disse Olha pra mim E você sempre Que você me convidava Pra nossa igreja Você sempre vai Me ouvir falar Isso tudo Olha pra mim Deus Já levantou Uma geração Que vai ter Eu sei que vai te dar vontade De glorificar agora Mas seguro glória Pra daqui a pouco Deus já levantou Uma geração forte Uma geração com intimidade Pra dizer Pode olhar pra mim Porque se ele fez Na minha vida Ele faz na sua também Eu falei pra tu segurar Eu falei pra tu segurar Segura 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 Aqui E Pedro e João Olhando pro homem Disse Olha Tu tá aqui desanimado Tu tá aqui achando Que tu pode viver Com o resto Eu tenho dois minutos Tu tá aqui achando Que tu pode viver De migalha Pedro e João Disseram assim Olha Pra nós Só que você não tá entendendo Agora que você tem que entender É agora Viaja comigo Viaja comigo Viaja comigo Eu sei que tem pelo menos Uns dez loucos Pra viajar comigo Porque o olha pra mim De Pedro É assim É assim Gabriel O olha pra mim De Pedro É assim Olha pra mim Eu liguei por três vezes Mas ele me amou E veio me perdoar Ele me fez três perguntas Pedro do me ama Mas na verdade é mesmo E eu respondi Eu te amo Perdoado uma vez Perdoado duas vezes Perdoado Alguém viaja comigo Eu disse o de João Eu disse o de Pedro Eu disse o de Pedro Agora eu vou dizer o de João Essa você precisa Eu termino Um minuto Eu termino E vou Eu quero que você fique em pé Fique em pé Sem olhar pra lado Olhando pra frente Não converse Não pegue a sua bolsa Não mexa na Bíblia Agora Um minuto Não tenho mais Olha pra mim De João É assim Olha pra mim Um único discípulo Chamado de Discípulo Amado Você já entendeu O único discípulo Que encostou a cabeça Nos ombros Tem duas pessoas Que já entenderam ali O único discípulo Que encostou a cabeça No ombro de Jesus No peito de Jesus E possivelmente Ouviu as batidas Do coração É possível Que você não tenha entendido Quando João ouviu As batidas Do coração de Jesus Ele foi batizado Com um amor O amor de alguém Que ia morrer Por você Ele se entregou Na cruz do Calvário Pra que você se levantasse Dessa paralisia E ele disse Levanta E anda Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta E anda Que frase Gabriel Miguel Que frase Que estupidez Falar pra um paralítico Levanta e anda Que frase estúpida Que frase estúpida Não Não Essa frase não é estúpida Sabe por quê? Ela está garantida E respaldada Porque quem vai levantar Não é Pedro Nem João É Jesus Cristo Nazareno Alguém levante a mão É a hora de você Glorificar E toda glória E toda honra Seja dada ao nome dele Alguém aplauda Alguém glorifique Alguém exalte Oh Jesus Maravilhoso Põe as duas mãos Do seu coração Eu preciso te fazer Um convite agora E tomando o homem Pela mão Levantou E o homem Deu um salto Meu amigo Que está aqui Nessa noite Precisa dar um salto Você estava acostumado Com algumas migalhas Eu quero orar Por você Jesus tem um plano lindo Para ti Se você quer hoje Uma oração E eu vou fazer Uma coisa aqui Diferente E pedir permissão Ao pastor Samuel Rápido Para fazer isso Em cinco minutos Eu vou chamar você Que é crente também Você que é de outra religião Você que é católico Sei lá Visitante Se você trouxe um visitante Ou você que está aí Com o teu coração Queimando Dizendo Cleve Realmente Eu quero ir na frente Receber uma oração Sai do seu lugar Vem aqui na frente Bem rápido Mais rápido que você puder Vem Peça licença Sai do seu lugar Eu quero orar com você Eu entendi Ah eu já sou crente Você trouxe um visitante Traz ele aqui Eu quero orar junto com ele também Mas cole bem aqui na frente De frente pra mim Sai do seu lugar Vem aqui Deus falou com você Cleve eu preciso Sai do seu lugar Eu quero levantar Eu quero andar Eu quero ser essa geração Essa geração do olha pra mim Pode olhar pra mim Hoje eu não posso dizer Eu posso olhar pra mim Cleve Mas eu quero dizer A partir de hoje Eu quero dizer Pode olhar pra mim Porque se Deus fez na minha vida Ele faz na sua também Você é de outra igreja Vem aqui na frente Orar com a gente Sai do seu lugar Vem cá Eu quero orar com você Vem cá Vem cá Vem cá Tem um visitante do seu lado Você trouxe ele Ele tá desviado A banda pode tocar Essa canção Baixinha Bem baixinha Já vou entregar O microfone Sabe o que eu queria pedir Pros líderes do JVC Nos seus lugares Começarem a orar E orar forte Deus te capacitou Como líder agora Todo o trabalho De ventiçaria Macumbaria Vai cair por terra Em nome de Jesus Não fica olhando Agora sim Agora Agora eu queria muito Que você clamasse ao Senhor A todo momento Eu pedi pra que você Olhasse pra mim Olhasse pra mim Agora é o clamor Tem algumas áreas Na sua vida Que estão paralisadas Sai do seu lugar Vem aqui Traz esse visitante Chama ele Vem aqui na frente Ah, mas eu sou de outra religião Não tem nada a ver Traz ele aqui na frente Eu quero orar É rapidão É só mais 5 minutos Que eu pedi Eu vou te dar 30 segundos Pra você sair do seu lugar A banda tocando baixinha É o clean baixo agora Já vamos começar Eu não vou cantar É só o clean Pra entregar o microfone E aí gente E aí É o clean baixinho Isso Ainda tá vindo gente ali E vocês crentes No Senhor Jesus Entendendo que o diabo Já perdeu Comecem a glorificar A exaltar Quem tá vivo Nesse culto Exalta Glorifica Pessoal do DINC De olho aberto Glorificando Exaltando De olho aberto Glorificando Exaltando Mãos erguidas Eu sei que vocês estão ligados Em intercessão Mas glorificando Exaltando Esse lugar Tem a presença Do Espírito Santo Nesse lugar Amém ou não gente? Sai do seu lugar Você entendeu a mensagem? Eu entendi Se você entendeu Sai do seu lugar Vem aqui na frente Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Ele tem um plano pra você Eu vou orar Eu vou orar com algumas pessoas Que estão aqui na frente Estendo as suas mãos Jesus Essas pessoas Vieram a frente Com um propósito E eu não tenho dúvida Nenhuma disso O Senhor Queimou algo No coração Delas E não por emoção Elas vieram Porque por um propósito O Senhor As trouxe Nesse culto Nesse lugar Que elas possam Caminhar juntas Que elas possam Entender a necessidade Do próximo Renova o ministério Jesus Eu entendo Que o Senhor Tem um propósito Pra cada uma delas E elas sabem Por que vieram ao altar Honra isso Pra glória Do teu nome Jesus Hoje Satanás Perdeu E perdeu Feio Nós estamos aqui Com uma geração Que vai poder dizer Olha pra mim Porque se Jesus fez Na minha vida Ele faz Na sua também Abençoe os teus filhos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Continue de olhos fechados Põe as duas mãos No seu peito Todos vocês O convite agora É seríssimo E é pra você Que tava um tempão Desanimado Tão Tão distante É contigo Que eu tô falando Que entrou por acaso Aqui na igreja Talvez Você que tá aqui Que não esperava Nada desse culto Mas você quer voltar Pastor Samuel Eu tô sentindo vontade De fazer esse convite Voltar Se você quer voltar Você tava desanimado Você quer voltar Pra Jesus Tá todo mundo De olho fechado Só o pessoal do DIN Que tá de olho aberto Só eu e o pastor Samuel Estamos de olhos abertos Pode ficar tranquilo É você e Deus Você sabe Onde você fracassou O diabo Não vai brincar Mais com você Você vai sair De cima Desse muro Hoje E pro lado certo Se você quer voltar Pra Jesus Aonde você estiver Se já estiver Aqui na frente Melhor ainda Tá todo mundo De olho fechado Até por educação Se você estiver Aqui Ou aí Na nave da igreja Faz um sinal Com a sua mão Que eu vou orar Por você Bem alto Levante a sua mão Bem alto Eu tô vendo Um monte de mão Levantada Levante a mão Se você entendeu O convite Eu quero voltar Levante a mão Bem alto Eu tô entendendo O convite Cleve Levante a mão Bem alto Eu quero voltar Pra Jesus Eu entendi Eu tava desanimado Agora sim O Jim que vai Do seu lado Vai uma pessoa De colete vermelho Te abraçar De ombro Ela vai chegar Devagarinho Vai te levantar Se você estiver De joelho Ou vai ajoelhar Do seu lado Eu não sei Como é que vai ser Mas fica com a mão Levantada Se você quer voltar O teu coração Tá queimando Aí agora Fica tranquilo Vai chegar uma pessoa Aí do seu lado Fica com a mão Levantada Não abaixa não Não abaixa não Não abaixa não Não abaixa o meu som não Eli não abaixa o meu som não Pelo amor de Deus Eu tô terminando Eu juro Eu já passei alguns minutos Eu tô terminando Oh Tem um jovem ali no meio Gente Que coisa linda Se você puder trazer ele Deus tem um plano Na vida dele Deus tem um plano Na vida desse jovem Que coisa linda Levante a mão Se você tiver aí no meio Tem coragem de vir aqui na frente Leozão Você que é o mais alto Faz uma volta Vê se tem alguém Com a mão levantada Vai buscar eles O diabo perdeu Alguém pode dar um grito De glória a Deus Só levanta a mão Quem tá voltando hoje Só fica com a mão levantada Quem tá voltando hoje Eu tô voltando Permaneça com a mão levantada Não abaixa não Não abaixa a mão não Não abaixa a mão não Oh satanás Você perdeu a vitória É do Senhor Jesus O maior ibope aqui É do Senhor Jesus Leozão Leozão Que cara é essa Melhor essa cara Alguém diga a glória Adeus Jesus Jesus muito obrigado Por essas vidas Põe a mão na sua cabeça Agora sim Em nome de Jesus Dor de cabeça Vai embora Pelo poder que é No nome de Jesus Eu te expulso Em nome de Jesus Pode tirar a mão da sua cabeça Senhor eu oro por jovens Que voltaram hoje Pra tua presença Adolescentes E eu vi aqui Alguns adultos Eu oro por eles Porque sei que eles Estão tomando a decisão Mais importante Das suas vidas Muito obrigado Nós te aplaudimos Aplauda o nome do Senhor Aleluia Vou pedir que você Que não voltou pra Jesus Volte pro seu lugar Mas você que aceitou Jesus Ou tá voltando pra Jesus Que levantou sua mão Tem alguém do DIN com você Por favor fique aqui Tem algumas moças Alguns rapazes aqui Eu sei que a gente já passou Um pouquinho da hora Mas eu não posso deixar De fazer isso Por favor galera Que se inscreveu como discipulador Tem aqui alguns jovens Moças Moças Por favor Pessoal do DIN Levanta a mão aí Só pra gente poder ir Ir anulando Quem conseguiu Vem cá gente Você que é discipulador Que se inscreveu Uma já veio pra cá Tem mais um rapaz Dois rapazes ali Uma moça aqui já foi Tem mais um rapaz Vindo aqui Rapidinho Aqui o Tiago Aqui tem um rapaz aqui Eu acho que já foi Uma moça aqui Eu acho que já foi Vocês querem aplaudir a Jesus Por essas vidas Glória a Deus Deus abençoe a vida de vocês A gente quer rapidinho Anotar o seu nome Dar um livro de presente Do pastor pra vocês Por favor acompanhem Os nossos conselheiros Até aqui a sala Não vai demorar Vamos lá por favor gente Atenção aí O pessoal do DIN Vamos lá por favor Isso Obrigado Cleve Quem gostou faz barulho Tem o food truck Sorvete Bate papo com a galera lá Obrigado a todos os líderes E a galera que veio Foi benção demais Espero vocês aí No próximo encontro Jovem mês que vem Quero abençoar sua vida Que a graça do Senhor Jesus Cristo O grande amor de Deus E as consolações Do Espírito Santo Seja com todos E todos Digam Amém Deus abençoe a sua vida Vá em paz Galera não esquece De se inscrever Como discipulador Lá na secretaria da igreja Vai estar aberto lá agora Pedir o pessoal do host aí Abre lá por favor Aquelas portas Em direção ao estacionamento Está fechado lá Yuri Abre por favor rapidinho Valeu Abre por favor Abre por favor Ao que está sentado No trono E ao cordeiro Amém Amém E ao cordeiro Tchau